E olá, galerinha, tudo beleza? Hoje o vídeo é o novo canal, se não se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho em todos. Primeiro, gente, eu vou deixar na descrição pra você baixar o fotinete. E se vocês viram só pra história, quando instala o seu fotinete, você vai e abaixa o z-archiver, que é o z-arquivo. Se vocês viram só um z, aperta um z assim, aí vai ser esse daqui, vocês assistem abaixo e permite, gente. Aí, gente, aqui o meu z-arquivo, eu pus as cores dentro. Aí você vai em, aí se tá aqui, você desce e vai em download. Aí, gente, deixa aqui. Aí vai tá aqui, ó, fotinete, não. Nem aqui não, gente. Aperta aqui, ó. Vocês só vão abaixar esse daqui, ó. Aí, pera, escura esse daqui, então. Vou te ensinar tudo pra vocês. Aí você aperta um nesse daqui que vocês instalaram. Aperta um extra e arqui. Aperta um apelho em meta ligada. Mantenha a tela ligada, porque se você é assim, desliga muito rápido, então ela não vai dar pra desligar. Aí, espera, gente. Espera, espera, espera. Aí, gente, ó. Espera. Aí, extrai aí. Aí, vai aparecer esse fotinete. Esse daqui. Aí, vocês apertam. Clicam, apertam, instalar. Aí, gente, vocês esperam. Esperam, gente. Vocês esperam. E quando está lá, pera aí. Ó. Vocês esperam. Lá, lá, lá. Demora. Que é... Esse fotinete, ele dá pra pôr a gráfica ou é igual ao fotinete. Não é cópia, gente. É o original fotinete para Andrade. Aí, gente, esse daqui eu já instalei ele aí nos seus. Vocês esperam de instalar. Vai demorar muito nos seus, mas eu acho que não vai ir mais rápido, porque eu já tenho instalado. Espero, hein. Vai. Espera, espera, gente. Aí, vai demorar pra vocês um pouquinho pra instalar. Vocês esperam. Espera aí. Aí, vocês esperam, gente. Espera. Espera, espera. Espera instalar, gente. Ó. Espera instalar. Que demora pra se instalar. Eu já tenho instalado. Vocês já sabem. Que eu já falei. E desculpa, zoeira aí, gente. Porque aqui tá tirando o carro aqui. Desculpa, zoeira. Então, vamos, então. É. Estalar aqui. Vocês esperam. Acho que demora um pouquinho pra vocês. Aí, pronto, gente. Já tá instalado. É só se apertar em abrir. Mas eu não vou jogar agora Fortnite. Então, já deixa o seu like. Inscreva-se no meu canal. E ativa o sininho. Então, tchau, galera. E falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.